Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais uma oportunidade para quem tem cotas do PIS-PASEP e não tinha direito de saque do benefício. O governo federal reduziu a idade para ampliar o pagamento. Quem teve carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS-PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. O calendário de saques vai ser divulgado nos próximos dias. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores diretamente nos bancos onde tem contas. A gente está trabalhando para cruzar os bancos de dados do INSS com os bancos de dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A gente está fazendo os ajustes, verificando, tendo certeza de que essas pessoas estão casadas nos bancos de dados. E com isso a gente vai poder fazer o pagamento automático para também esses dependentes nos próximos meses. Mais de 50 mil pedidos do seguro-desemprego foram bloqueados pelo sistema antifraude do Ministério do Trabalho. O cruzamento de dados com as informações registradas na Receita Federal e na Caixa Econômica Federal já gerou economia de mais de 600 milhões de reais desde dezembro do ano passado. O rastreamento parte do número de CPF de quem faz o requerimento. Ao todo, cerca de 700 mil pedidos são avaliados por mês. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão nesta tarde. O repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, tem mais informações. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Thaísa. Boa noite para você também, boa noite a todos. Pois é, o Palácio do Planalto confirmou agora há pouco que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu ao presidente Michel Temer demissão do cargo que ocupava desde maio de 2016. Os dois se reuniram agora há pouco, agora pela tarde, aqui no Palácio do Planalto. E na carta de demissão entregue pelo ministro Ronaldo Nogueira ao presidente Michel Temer, ele destaca aí que desde o primeiro dia de trabalho ele buscou modernizar as relações trabalhistas no Brasil e diz que tem um sentimento de dever cumprido. ao citar, então, a modernização da legislação trabalhista, o que, segundo ele, coloca o Brasil ao lado das nações mais desenvolvidas do mundo no que diz respeito à solução de conflitos trabalhistas. O ministro também citou a liberação de mais de R$ 45 bilhões do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aos trabalhadores brasileiros, o que, segundo o ministro, levou a uma retomada da empregabilidade no Brasil. Essa medida foi tomada enquanto o ministro, enquanto o Ronaldo Nogueira, na condição de ministro do trabalho, também presidia o Conselho Deliberativo do FGTS. Ronaldo Nogueira encerra essa carta de demissão dizendo que retorna à Câmara dos Deputados, retoma esse mandato de deputado federal e vai continuar defendendo as reformas que modernizem o Brasil. São essas as informações. Por enquanto, volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, João Pedro, por essas informações. Verão, época de calor, chuva, água parada. Combinação perfeita para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. É também um momento em que muita gente tira alguns dias de folga, de férias, viaja e esquece dos cuidados para eliminar possíveis focos do mosquito. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde alerta que esse é o momento de redobrar a prevenção e o combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue. Bom dia! Bom dia, que é um barato de saúde, combate à dengue. Agentes de vigilância ambiental foram ao núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, visitar casas e orientar os moradores sobre como prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti durante o verão, mais propício à proliferação. O alerta do Ministério da Saúde é que a população deve redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros. Cuidado que não teve essa catadora de materiais recicláveis que ofereceu até resistência para a entrada da equipe de vigilância. Na casa da dona Emy, os agentes encontraram um ambiente ideal para o desenvolvimento do transmissor da dengue, zika e chikungonha. Já a vizinha de frente, a dona Madalena, sabe muito bem como eliminar os focos. Eu limpo todas as vazias, tiro tudo, a água, limpo, põe desinfetante, põe nos vasinhos, nos ralinhos, coloco desinfetante, que boa toda semana. Não deixo nada, água parada, deixo nada. Então não tem mosquito por aqui? Não tem mosquito aqui em casa, não tem mosquito. De acordo com os dados atualizados do início de dezembro pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mil cidades em todo o país já fizeram um levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti. Mais de 2.800 municípios estão com índices satisfatórios, ou seja, com menos de 1% das residências com larvas do mosquito em recipientes de água parada. Estão em alerta mais de 1.300 municípios com índice de infestação de mosquitos nos imóveis, entre 1 a 3,9% e 409 cidades em risco, com mais de 4% das residências com infestação. O ciclo de reprodução do mosquito desde o ovo à forma adulta leva em torno de 5 a 10 dias. Por isso, mesmo em viagens de menor duração, é preciso realizar uma série de medidas simples para garantir a limpeza dos ambientes. Deve verificar a calha, se ela tem uma boa caída, que ela não está acondicionando água, fazer a limpeza das calhas, fazer o tratamento da piscina, não deixar, se ele tiver animais, gato ou cachorro, na residência, não deixar a água do cachorro acondicionada e verificar os pratinhos, se tem água, os pratinhos de planta. Ele fazendo isso, ele desprezando toda essa água e tratando a piscina, ele vai fazer uma viagem tranquila, sabendo que a casa dele está segura. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.